E a outra viagem é 5h33 e a próxima é 6h05, que é essa que a gente tá dando a ver. Que é essa que a gente tá fazendo agora. Eu achei interessante isso que você comentou de fazer sua oração. Hoje é dia do motorista, né? E é também dia de São Cristóvão. Você acredita que é uma profissão que exige ter essa parte também de concentração, de fé, porque os riscos são muitos. Você já passou por alguma situação assim complicada que você precisou fazer uma oração assim no meio do trabalho? Graças a Deus, não. Eu acho que é pela fé que eu tenho, né? Pela oração, que Deus nos livre antes de a gente iniciar o trabalho, né? E ao término do trabalho, agradecer pela graça que eles vêm nos dar, pelo livramento. Perfeito. Casemiro, daqui a pouco eu volto conversando mais um pouquinho com o Luciano e com a promessa de que ele vai cantar pra gente, viu? Afinal, ele é motorista, mas ele também cantou. E aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre esse talento dele. Daqui a pouco eu volto. Obrigado, Lorena. Daqui a pouco ele canta ao vivo, mas a gente já tem aqui um trecho de um show que ele fez pra você já conferir aqui no Bom Dia Bahia. Olha aí, ó. Nosso rodoviário cantou. Daqui a pouco eu volto com o Lorena, mas antes de tudo, um abraço aí pra ele, viu? Lorena, pra Luciano, representando a categoria dos rodoviários que enfrentam a realidade marcada por muitos problemas. Não só queixas de passageiros, esgarrafamentos, não, mas acima de tudo, violência também. Mas é dia do motorista. Um abraço pra você, motorista que trabalha em empresa. Você que é motorista de madame, como se fala. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu dia. Daqui a pouco eu volto com o Lorena. Tchau.